Reitores e profissionais de comunicação de universidades federais estiveram reunidos em Brasília para um seminário sobre comunicação pública. O combate ao crescente número de ataques às instituições de ensino superior foi o assunto principal. Nós estamos numa retaguarda sabendo que esses ataques são infundados e são injustos, mas nós não podemos apenas ficar daqui dizendo que isso é injusto. Para isso, nós precisamos mostrar rostos de pessoas que estão aqui dentro da universidade ou que passaram por aqui. Então, não ter mais aquela cara institucional, formal, mas realmente permitir que as pessoas que estão vendo os nossos vídeos, os nossos cards no Instagram, que estejam vendo os posts no Facebook, em todas as mídias, se reconheçam. Dentro do tripé Ensino, Pesquisa e Extensão, a aproximação com a sociedade é apontada pelos participantes como a melhor forma de evitar a desinformação. Se a universidade tem que ser reconhecida como algo importante, e ela é como algo fundamental para a sociedade, para a democracia, e ela sem dúvida é, quem deve também defender a universidade é a própria sociedade civil. Um papel central é juntar a comunicação com a extensão, porque se tem uma maneira em que as pessoas, nas comunidades, na área rural, na cidade, nos bairros, nas escolas, saibam o que a gente é, o que a gente faz, e vejam que o que a gente faz é útil, é importante, é a extensão. O evento faz parte dos seminários temáticos organizados a cada dois meses pela Andifes. Além de discutir estratégias de comunicação, em 2019 a associação lançou uma campanha pela valorização da universidade pública. Essa campanha surgiu da preocupação dos reitores e reitoras das universidades brasileiras, preocupados com um discurso que às vezes não corresponde à verdade. Então a campanha de valorização das IFES é nesse sentido, de mostrar para a população que as universidades brasileiras têm um papel importante, estratégico, fundamental, e que são o principal acesso ao ensino superior para o povo brasileiro. Obrigado. 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 Obrigado.